Música Como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Em Julho, dia 4 de Julho Neste momento nós estamos em Oliveira de Frados Na estrada com o Samuel Luria, o Tiago Campos, o João dos Espíritos Aqui é o Samuel Grande Silas Vamos passar um cheque aqui Estamos naquela parte do soundcheck em que toda a gente está aqui embaixo Na verdade, eu queria um bocadinho nada mais de bombo, por favor Bombo? Deixem um like neste vídeo se gostam do seu E subscrevam o canal Eu já subscrevi Olha isto é uma prova de uma boa prova Olha isto é uma prova de uma boa prova E não estás na cama antes das horas e meia Olá, este é o vlog do Martim Vamos tirar uma fotografia E agora faz o vlog da Debra As princesas estão-se a para o mar Fazem o vlog da Debra Espera aí, mas chega mais para aqui um bocadinho Chega mais para aqui um bocadinho Está bom, está bom, está bom aí Vê de vlog vem do formato das costas do Martim Vê de vlog Baby, se você irá Baby, se você irá Baby, se você irá Baby, se você irá I'm so in love with you, girl You make me feel brand new Come on, give it up to me Let me take care of you I know that your mama said I'm gonna make you cry all night I'll cry a river of tears That flows to the sea Baby, if you run away Baby, if you leave I got to give it up Give it up to me, baby I got to give it up I want you to give me your sleep Oh, I got to give it up to you, baby Give it up to you, baby Give it up to you, baby I got to love Uns foram para pé, outros foram para a mão E agora eu vi fazer porção Hoje em que eu já dançam pão Estavam todos jogados para afinar a voz Eu só sei vestir Parabéns, Silas! Parabéns, Silas! Vem, está ao cubro, a pista é a pista, está a bombar-se, olha o gás, olha o gás, olha o gás! E eu sou um bonica, mas estou em um ser, olha o gás, 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 olha o gás! Amém.